Companheiros e amigos, aqui é a praça Irmãos Bernadelli, no Lido, onde joguei muito futebol aqui, passei toda a minha infância aqui também, depois dos cinco anos, e vim gravar esse vídeo preocupado, muito preocupado com as decisões judiciais do país, que estão sofrendo imperfeições. É muito preocupante ver o poder judiciário se tornar um instrumento político. Não era assim, os políticos também são culpados, porque perderam muito a sua moral, mas fico lembrando o tempo da redemocratização, quando a gente estava saindo da adolescência, vinte e poucos anos, jamais a gente poderia imaginar um Ulisse Guimarães, Aureliano Chaves, Leonel Brizola, Antônio Carlos Margalhães, Mário Covas, tanto os polígios, Pedro Simão, esses caras podiam enfrentar. E hoje a classe política perdeu muito a sua moral com esse modelo de querer ter um mandato a qualquer custo, o mandato e depois o eleitor que se procura ele daqui a quatro anos. Então fica o meu registro, feliz em saber que, ontem não divulgaram a pesquisa, mas já vazou, que o meu candidato, Ciro Gomes, já está em segundo, né, porque a Marina também, pelo amor de Deus, só soprar que ela cai. E o garotinho também, que estava subindo, já passou o Romário, já estava ali colado com paz, porque o Romário caiu, né, aí também teve esse problema todo ontem. Fica o registro, todo dia mandando um vídeo aí, vamos ver se o judiciário, a banda mais independente do judiciário, tira essa má imagem que está ficando, que essa eleição daqui a 20 dias, 20 por um dia, quem vai ser julgado é o judiciário. Forte abraço. Forte abraço.